Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos estejam maravilhosamente bem, com muita saúde. E hoje, gente, o nosso vídeo de hoje é um passo a passo maravilhoso. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações entre todos para não perder nenhum vídeo novo, porque sempre eu estou trazendo aqui o vídeo para estar inspirando vocês. E sim, gente, esse passo a passo está maravilhoso, é um tapete vende-vende, sucesso de vendas, tá? Porque ele é rápido, prático e econômico. Eu utilizei aqui fio 6 e agulha 3,5mm para confeccionar essa peça. E confesso para vocês que sim, ficou a coisa mais linda da vida. Esse tapete, ele ficou com a medida de 70 de comprimento por 48 de largura. E ficou pesando, pessoal, 318 gramas de fio na tensão do meu ponto, tá? Então, você precisa conhecer a tensão do seu ponto para saber quanto que você vai estar aí gastando de material. Então, vai fazendo com o material que você tem. Você pode estar utilizando aquelas bolinhas de amor que a gente sempre tem guardada. Essa daqui, eu trouxe inspirado nisso, tá? Para vocês estarem utilizando aí todas aquelas sobrinhas que vocês têm aí. Isso daqui, tudo que eu usei aqui foram sobras, tá? Pessoal, ainda me sobrou um pouco do caramelo, o bege, me sobrou um pouco do laranja também. E é isso. Então, bora utilizar tudo que está parado aí, porque barbões parado é dinheiro parado, não é mesmo? Então, bora lá para a nossa aula que está simplesmente perfeita. Vem comigo. Então, vamos lá iniciar a nossa base, né? Essa base, ela é bem econômica. Ela gasta apenas 31 gramas de fio, tá? Dependendo da espessura do fio, é uma base simples de fazer e é múltiplo de 3, tá, pessoal? Então, bora lá iniciar a nossa base para a gente fazer o nosso tapetão maravilhoso. Então, ó, eu vou começar aqui com esse fio rosa, tá? Vou laçar aqui, vou pegar aqui e vou, deixa eu tirar ela aqui, só pra vocês verem mesmo. Ó, fazer aqui o meu nozinho mágico. E vou começar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer aqui 37 correntinhas, tá? Que é o que eu preciso para fazer a nossa base e já volto com vocês. Então, pessoal, estando com as minhas 37 correntinhas prontas. Lembrando que eu já tenho o passo a passo dessa base aqui, tá? Mas eu vou fazer ela junto com esses tapetes que eu vou estar fazendo. Porque tem muita gente dizendo que não tá encontrando, mas eu tenho a visuala separada dessa base, tá? Então, agora eu vou contar uma, duas, três. Na quarta correntinha eu entro e faço um ponto alto. No mesmo lugar eu faço mais um ponto alto. Ó, lembrando que essa correntinha ela precisa ficar um pouco solta, ela não precisa ficar tão apertada, tá? Duas correntinhas de separação, vou pular um, dois, e no terceiro eu vou entrar e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Ó, vou ficando com bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Duas correntinhas de separação, laço a minha agulha, conto um, dois, e no terceiro eu entro fazendo assim um ponto alto. Laço, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. Laço, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. Ó, duas correntinhas de separação. Laço, conto um, dois, e aqui no meu terceiro ponto eu entro e faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Eu vou ficar com bloquinhos de três pontos altos para cada ponto, para cada correntinha da minha base, certo? Pulando duas, com duas correntinhas de separação. Então, eu vou fazer novamente duas correntinhas, vou pular dois pontos de base, vou vir no terceiro e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vai ficando dessa forma. Como eu já tô chegando aqui no final, eu vou fazer com vocês até chegar no final, tá bom? Duas correntinhas, pulo um, dois, e venho no terceiro, faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Fiquei com um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas de separação, agora eu vou fazer o penúltimo bloquinho. Pulo dois de base, venho no terceiro, faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Agora, eu vou fazer metade do meu leque, certo? Essa parte aqui é um leque, tá, pessoal? Então, aqui é metade de um leque. Agora, eu vou fazer aqui, ó, vou pular um, dois, ó, percebam que deu certinho aqui, ó. Um, dois, e aqui no meu terceiro ponto, eu faço um bloquinho com três pontos altos. Um, no mesmo lugar, tá, pessoal? Ó, dois... E três pontos altos. Vou fazer um bloquinho com três pontos altos na mesma correntinha de base, ó. Tá vendo? Não tem problema se abrir um pouquinho, tá? Duas correntinhas de separação. Laço, venho aqui e vou fazer novamente mais um bloquinho com três pontos altos. Ó, no mesmo lugar, tá, pessoal? Quando a gente fez o nosso bloquinho com três pontos altos, a gente vai fazer mais três pontos altos. Ó. Duas correntinhas de separação, no mesmo lugar, eu volto. E agora, eu vou fazer mais um bloquinho com três pontos altos. Ó, perceba que a gente vai ficando aqui com bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. A gente vai ficar com três bloquinhos aqui, ó. Um, dois e três. Ó, duas correntinhas de separação, três pontos altos. Duas correntinhas de separação, três pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas de separação, vou laçar a minha agulha, vou vir aqui, ó, em cima do meu primeiro ponto alto do meu bloquinho da carreira anterior. E vou fazer, em cima dele, um ponto alto pra cada ponto da minha base. Aqui, eu vou repetir os três pontos altos que tenho aqui na minha base. Certo? Ó, vai ficando dessa forma. Duas correntinhas de separação, laço, venho aqui, ó, no próximo bloquinho e vou repetir. Pra cada ponto da minha base, eu vou repetir fazendo um ponto alto, tá? Vai ser repetição, porém, em cima. Essa carreira, ela é toda assim, tá, pessoal? Ó. Percebam que a gente vai caminhando em cima dos pontos altos, onde tem duas correntinhas de separação, a gente vai continuar fazendo as duas correntinhas de separação, vai pular o próximo bloquinho. E aqui, novamente, a gente vai fazer... Dois pontos altos e três pontos altos. Um ponto pra cada ponto de base, duas correntinhas de separação. Vou para o próximo bloquinho e aqui eu vou fazer novamente. Três pontos altos. Um pra cada ponto da minha base. Eu já tô chegando aqui no final, então, vou fazer com vocês até chegar aqui no final, certo? Porque tem muita gente que tá iniciando agora no crochê, pra que não fique dúvida, tá, pessoal? Essa base, a gente pode usar ela pra qualquer trabalho. Trabalho retangular, trabalho oval, quadrado, retangular e quadrado, né, gente? Ó, cheguei aqui. Aqui, eu vou repetir, vou entrar aqui dentro, ó, onde a gente fez o nosso primeiro ponto alto. O último ponto alto, né? Do bloquinho de dois, porque subimos com três correntinhas e voltamos na quarta, fizemos um ponto alto e mais um ponto alto. Então, a gente ficou com três pontos altos aqui. Agora, eu vou completar aqui, tá? Com os meus bloquinhos. Vou vir no mesmo lugar aqui, vou fazer três pontos altos, ó. Tá vendo? Se abrir o ponto, não tem problema, tá, pessoal? Ó, vou laçar, vou voltar dentro do espacinho aqui e vou fazer novamente mais um bloquinho com três pontos altos. Ficando igual a nossa ponta lá, tá? Ó, dois e três. Percebam que a gente ficou assim, ó. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Não vou fazer correntinha de separação, pessoal, tá? Não vou fazer correntinha nenhuma de separação. Vou laçar a minha agulha, vou vir aqui, ó. Onde a gente tem o nosso primeiro ponto alto, que é a correntinha que a gente subiu. Eu vou entrar, gente. Eu vou pegar aqui, ó, as duas laçadinhas da minha correntinha. Ó. Vou ficar com três laçadinhas na agulha. Vou laçar e vou passar por todas. Ficando assim, ó. A gente aqui ficou com um ponto, um ponto, um meio ponto alto atravessado. Vou fazer duas correntinhas de separação apenas. Vou laçar o meu fio e aqui dentro, novamente, eu vou voltar e vou fazer um ponto alto. Vou laçar, vou voltar e vou fazer um ponto alto. Agora, eu fiz metade do meu leque. Vou fazer duas correntinhas de separação. Vou laçar a minha agulha e agora eu vou trabalhar dentro dos espacinhos de duas correntinhas. Certo? Agora, eu não trabalho mais em cima dos bloquinhos que eu tinha. Vou trabalhar em cima das correntinhas, tá? Da carreira anterior, ó. Vou para o próximo espacinho e vou trabalhar aqui três pontos altos. Ó. Dois e três. Essa vai ser a sequência, pessoal, por toda a nossa volta. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer essa parte aqui, tá bom? Então, onde tem correntinhas, vocês vão fazer bloquinhos com três pontos altos. A carreira anterior, ela vai morrer, a gente não vai trabalhar em cima dela, certo? A gente vai trabalhar em cima das correntinhas, ó. Entro aqui e faço o meu bloquinho com três pontos altos. E continuo trabalhando com duas correntinhas de separação, certo? Então, a gente vai continuar dessa forma até chegar lá no final. Quando chegar no final, eu volto com vocês, tá bom? Ó, vai ficando assim. Olha só, pessoal. Cheguei aqui no final, ó. Tá vendo? Fiz o meu bloquinho com três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de separação. Vou pra dentro aqui, ó. Do espacinho de duas correntinhas. Aqui dentro, eu vou trabalhar um leque. Eu vou fazer três pontos altos, dessa forma aqui, ó. Três pontos altos, duas correntinhas e vou novamente voltar aqui dentro e vou fazer três pontos altos. Formando assim um lequinho, ó. Dois e três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de separação e vou entrar aqui novamente no próximo espacinho de duas correntinhas, tá? Que é na nossa quina. Aqui eu vou fazer três pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas, laço a minha agulha e volto pro mesmo lugar. E faço novamente mais três pontos altos. Formando assim um leque. Então, a gente agora fica com dois lequinhos, certo? Ó. Duas correntinhas de separação. Vou pra dentro do meu espacinho e vou continuar aqui fazendo bloquinhos com três pontos altos. Então, essa vai ser a sequência, tá? Até chegar lá no final. Quando chegar no final, aqui, ó, eu volto pra gente fechar essa carreira e dar início à próxima carreira, tá certo? Então, minha gente, cheguei aqui, ó. Já fiz o meu bloquinho com três pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui o meu lequinho com três pontos altos no mesmo espacinho de duas correntinhas. Ó, tá vendo? Três pontos altos. Duas correntinhas de separação, laço. Volto aqui no mesmo lugar e aqui eu vou fazer três pontos altos novamente. Ficando assim com um lequinho agora, certo? Dois e três. Duas correntinhas de separação, ó, tá vendo? Vou laçar e vou vir aqui, ó, dentro desse espacinho aqui pra formar o meu leque aqui, fazendo o meu bloquinho com três pontos altos. Dois e três. Quando a gente iniciou a carreira, a gente já tinha feito aqui um bloquinho com três pontos altos, certo? Agora, eu vou laçar aqui, ó, e vou fechar aqui o meu leque. Vou laçar a minha agulha, vou pegar aqui nas argolinhas. Tenho o costume de pegar nas argolinhas, tá, pessoal? Mas você pode fechar do jeito que você achar melhor. Fico com três laçadinhas na agulha, pega a laçada que vem do novelo e puxo passando por todos, tá? Formando assim um meio ponto alto. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Vou laçar a minha agulha, vou voltar no mesmo lugar. Ó, aqui dentro, tá? E vou fazer aqui três pontos altos. Aqui, eu dou início ao meu leque, certo? Aqui é metade do meu leque. Vou fazer duas correntinhas de separação, vou laçar a minha agulha e vou vir aqui dentro do espacinho de duas correntinhas. E agora, eu vou trabalhar bloquinhos de três pontos altos, igual a gente fez na carreira anterior, certo? Ó, onde a gente tem duas correntinhas, a gente vai trabalhar três pontos altos. Separados por duas correntinhas, ó. Dois, três pontos altos. Duas correntinhas. Vou para o próximo espacinho e vou trabalhar novamente aqui bloquinhos de três pontos altos. Essa é a repetição até chegar lá no final. Quando chegar aqui no final, na parte dos leques, eu volto pra gente fazer juntos, tá bom? Peguei aqui, ó. Vou laçar a minha agulha, vou entrar dentro do meu lequinho. E vou fazer aqui, novamente, um lequinho. Vou repetir, tá bom, pessoal? Leque dentro de leque agora. Três pontos altos, duas correntinhas, laço, volto no mesmo lugar. E faço três pontos altos. Formei aqui o meu leque, certo? Ó. Aqui é onde vai dar forma ao nosso trabalho. Aqui, ó, duas correntinhas de separação. Agora, eu tenho um espacinho aqui de duas correntinhas. Vou trabalhar dentro dele também. Fazendo três pontos altos dentro do espacinho de duas correntinhas. Formando, assim, um bloquinho, certo? Ó. Duas correntinhas de separação. Então, vou aqui para o próximo espacinho. E aqui, eu vou trabalhar um bloquinho com três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Olha só, pessoal, vai ficando dessa forma aqui. Formei aqui o meu, a minha, aqui a parte onde a gente vai definir ela na próxima carreira. Se ela vai ser oval, se ela vai ser retangular, ou se ela vai ser espiral, tá? Pronto. Fiz aqui os dois leques. Separei aqui com um bloquinho de três pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas de separação. Vou vir para o próximo espacinho aqui. E aqui, eu vou trabalhar bloquinhos com três pontos altos, certo? Essa vai ser a sequência por volta de todo o nosso trabalho. Vamos repetir bloquinhos com três pontos altos. Chegando aqui, eu volto com vocês. Olha só, pessoal, quantas carreirinhas, quantos bloquinhos a gente fica nessa carreira. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos. Com três pontos altos separados por duas correntinhas. Na carreira, na primeira carreira, onde a gente inicia tudo, a gente fica apenas com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos, tá? A gente vai ficar com seis bloquinhos aqui, ó. Onde a gente inicia tudo aqui, ó, tá? Seis bloquinhos. Eu esqueci de falar isso no começo da base, mas a gente fica com seis bloquinhos separados por duas correntinhas. A parte aqui, a gente não conta, porque é onde a gente vai formar o nosso leque, tá bom? Então, aqui a gente fica com seis. Na próxima carreira, a gente fica com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E na última carreira, a gente fica com bloquinhos, com oito bloquinhos de três pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, certo? A gente vai ficar com oito bloquinhos. Duas correntinhas de separação, eu vou agora para o próximo, para o lequinho. Eu vou trabalhar dentro do leque, formando assim o meu segundo leque, ó. Três pontos altos, duas correntinhas, laço, volto no mesmo lugar, faço o meu bloquinho com três pontos altos. Se vocês acharem que o vídeo tá rápido, vocês podem pausar o vídeo. É, pausar não, gente. Vocês podem diminuir a velocidade do vídeo, ou vocês podem voltar lá atrás, se tiver alguma dúvida. Porque o que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa que a gente fez aqui. Porém, agora... E agora, gente... A gente vai finalizar a nossa carreira. Ó, onde eu tenho um espaço, eu vou trabalhar um bloquinho com três pontos altos. Tá vendo? Dois e três. Duas correntinhas, vou laçar a minha agulha e vou agora fechar o meu leque. Fazendo três pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu vou trabalhar duas correntinhas de separação. E vou vir aqui, ó, vou contar uma, duas, e vou vir na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Ó, posso arrematar o meu fio e a nossa base está prontíssima, certo? Ó, vou arrematar aqui, vou esconder esse fio por aqui, ó. Passar pra trás e vou prender aqui com aquele nozinho mágico que eu faço em todos os meus trabalhos, tá? Ó, vou fazer dois, vou fazer três nozinhos. Eu sempre faço três nozinhos. Agora aqui, ó, vou puxar pra cá, tá? Ó, vou deixar ele aqui. Eu nunca gosto, gente, de passar cola onde eu finalizei, onde eu arrematei. Eu sempre ando um pouquinho com ele pra deixar ele um pouco distante. Pra poder fazer o arremate passando aquela colinha mágica também. Ó, vou caminhar até aqui. Pronto. Pessoal, agora vamos lá já com a nossa base pronta, né? Vamos agora dar início ao nosso tapetinho. Ó, vou pegar aqui o meu fio na cor crua, eu vou fazer três carreiras na cor crua, tá? Então, vou laçar aqui, ó, vou fazer o meu ezinho. Vou pegar aqui o fio que vem do novelo, vou puxar pra dentro do ezinho, vou fechar aqui. Posso apertar. Agora eu laço o meu fio que vem do novelo. E agora, pessoal, eu vou trabalhar aqui, ó. Vou entrar aqui, e aqui eu vou trabalhar um bloquinho com quatro pontos altos, ó. Dois, três e quatro pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de separação, vou laçar a minha agulha e vou vir pra dentro do meu lequinho. E aqui dentro eu vou trabalhar mais um bloquinho com quatro pontos altos, certo? Dois, três e quatro. Duas correntinhas de separação, vou laçar, vou vir no próximo espacinho, e aqui novamente eu vou trabalhar mais quatro pontos altos. Ó, três e quatro. Duas correntinhas de separação, laço, venho para o próximo, e novamente aqui eu trabalho mais quatro pontos altos. Três e quatro, gente, aqui não tem jeito, não é que é borrada nas portas demais, viu? Ó, venho para o próximo espacinho aqui, e vou fazer novamente aqui quatro pontos altos. São os meus bloquinhos com quatro pontos altos. Agora eu vou trabalhar duas correntinhas, vou laçar a minha agulha, ó, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco. Fiquei com cinco bloquinhos, vou fazer duas correntinhas, lacei a minha agulha, agora eu vou trabalhar aqui dentro. Aqui eu vou trabalhar três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas, vou para o próximo espacinho, e novamente eu vou trabalhar três pontos altos. Duas correntinhas, vou para o próximo espacinho, e vou trabalhar três pontos altos. Para cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho na minha base, eu vou continuar fazendo repetição, tá? Na carreira anterior, que foi a carreira da nossa base, eu também tenho uma videoaula só da base, tá, pessoal? Aqui no canal, mas agora eu quis fazer com vocês a aula completa do tapete com a base, pra não ficar dividido. Mas eu tenho a aula só da base aqui no canal também. Então, ó, pra cada espacinho que eu tenho de duas correntinhas da minha carreira de base, eu vou fazer bloquinhos de três pontos altos, certo? Eu vou fazer com vocês até lá no final, porque tem muita gente que tá iniciando agora no crochê, e não entende ainda muito bem. Tem pessoas que só de ver foto já conseguem reproduzir, eu consigo reproduzir, pessoal, só vendo foto. Não são todas as peças, porque tem peças que tem grau de dificuldade bem grande, né? Então, isso aí a gente não consegue reproduzir igual, só vendo foto. A gente precisa ver uma aula, um gráfico, né, pra poder fazer. Mas só a foto da peça já pronta, fica difícil, mesmo vocês sabendo fazer crochê há muito tempo. Ó, cheguei aqui, eu vou trabalhar aqui um bloquinho com quatro pontos altos. Certo? Esse tapete vai ficar com três cores, gente. Vai ficar muito, muito lindo. Três, não, é quatro cores, eu acho. Ó. Ó, falando aqui, me empolguei, fiz um bloquinho com três, tá? Mas aqui é quatro pontos altos, tá vendo? Duas correntinhas, vou para o próximo espacinho, e aqui, novamente, eu vou trabalhar mais um bloquinho com quatro pontos altos. Duas correntinhas, vou para o próximo espacinho, e vou trabalhar mais um bloquinho com quatro pontos altos. Tudo que a gente vai fazer nessa parte aqui, a gente já fez na parte anterior, tá? Tudo que a gente fez aqui, ó, a gente vai fazer aqui. Mas eu vou fazer com vocês até chegar aqui no último bloquinho de quatro. A lateral, vocês vão só repetir bloquinhos, certo? É muito fácil, muito rápido e muito econômico essa peça, como vocês puderam ver aí na abertura do vídeo, né? Então, dá para vocês usarem aquelas sobrinhas mágicas, aquelas bolinhas de amor que tem aí, para fazer detalhes, para fazer uma carreira, duas carreiras. Gente, esse tapete aqui, ele você pode aproveitar. Ó, esse fio, ele não está muito torcido. Ó. Então, aqui, eu vou fazer o meu último bloquinho com quatro pontos altos, ó. Dois. Três. E quatro. Duas correntinhas de separação, e agora, pessoal, eu vou repetir, tá? Eu vou repetir bloquinhos de três pontos altos até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, para a gente dar início à próxima carreira, eu retorno com vocês, porque é onde vai começar a próxima carreira vai dar o formato da nossa peça, certo? Então, já vai começando a dar o formato da nossa peça. Então, eu vou fazer todos esses bloquinhos aqui, com três pontos altos, separados por duas correntinhas. E quando eu chegar aqui para emendar, eu retorno, tá? Então, pessoal, cheguei aqui. O que que eu vou fazer aqui? Eu não vou fazer duas correntinhas, certo? Se vocês quiserem fazer, vocês fiquem à vontade. Mas eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu cheguei aqui, ó. Eu poderia, assim, fazer duas correntinhas, prender aqui com um ponto baixíssimo. Isso é só para quem está iniciando entender, tá? E caminhar aqui, ó. E caminhar aqui com um ponto baixo para o próximo ponto seguinte, baixíssimo para o ponto seguinte. E poderia continuar o meu trabalho. Mas eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu vou fazer aqui uma laçadinha. Vou vir aqui, ó. E vou prender aqui, vou entrar aqui. Aqui, gente, é um pouquinho difícil, porque é onde a gente inicia o trabalho, né? Ó. Vou puxar e vou ficar com três laçadinhas. Vou puxar e vou tirar tudo de uma vez. Isso aqui é um ponto alto atravessado. Fica como meio ponto alto, porque a gente tirou tudo, tá? Vou subir aqui, ó. Uma, duas. Duas correntinhas. Vou entrar aqui. E vou... Se você quiser subir três, pode subir também, tá, pessoal? Eu gosto de trabalhar com duas. Ó. Vou entrar aqui e vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de separação. Aí, agora, eu faço o seguinte. Eu pulo o primeiro, eu venho no segundo. Entro. Eu vou puxando esse fio aqui, que é pra gente ir arrematando ele, certo? Ó. Vou laçar, vou vir aqui, ó. E vou caminhando com pontos altos sobre ponto alto, até chegar dentro do espacinho. Certo, pessoal? Ó. Um ponto pra cada ponto da minha base, deixando um pra trás, certo? Cheguei aqui. Não vou fazer aumento em cima desse ponto. O meu aumento, ele vai ficar dentro do espaço de duas correntinhas. Ó. Eu vou fazer dois pontos altos, certo? Vou fazer duas correntinhas de separação, vou laçar a minha agulha. Agora, eu deixo o fio do arremate pra trás. Eu venho aqui, ó. Dentro do próximo ponto. Eu pulo, eu deixo pra trás sempre um ponto, tá vendo? Aí, eu venho aqui no segundo ponto e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Ficando assim com três pontos na minha base. Na carreira anterior, eu tinha quatro. Então, eu deixo um pra trás e eu vou ficar com três apenas. E com dois pontos dentro do meu espaço de duas correntinhas, porque é onde vai ter o nosso aumento. Nosso aumento, ele vai ser aqui. Ó. Certo? Então, a gente vai continuar fazendo dessa forma. Pra cada ponto da nossa base, a gente vai fazer um ponto alto, deixando um pra trás. Certo? Ó. Próximo ponto, um ponto alto. Vou vir pra dentro do meu espacinho e aqui eu vou continuar com o meu aumento, que são os dois pontos altos. Então, na carreira anterior, eu tinha quatro pontos altos, certo? Nessa carreira, eu fico com cinco. Porque eu deixo um pra trás, fico com três. Um pra cada ponto e dois dentro do espacinho. Então, quatro, cinco, certo? É a nossa carreira de aumento. É onde a gente vai dar todo o formato ao nosso trabalho. Onde vai ter o formato de espiral. Certo? Ó. Dois. Três. Dentro do meu espacinho, eu trabalho dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Pulo um da minha base, vou no segundo, no próximo, e vou fazer aqui um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Agora, eu vou trabalhar na minha lateral, certo? A minha lateral não tem modificação nenhuma, tá? A gente vai, ó. Fez aqui o nosso aumento, que é o último bloquinho. Então, de quatro pontos altos. Então, a gente agora vai pra dentro do espacinho aqui. E aqui, eu vou fazer um bloquinho com três pontos altos. Olha só que maravilha, pessoal. Duas correntinhas de separação. Vou pro próximo espacinho, e vou trabalhar dessa forma. Pra cada espacinho de duas correntinhas, eu vou fazer bloquinho de três pontos altos. Então, essa vai ser a sequência do nosso trabalho. Chegando aqui, é onde eu tenho o meu primeiro bloquinho com quatro pontos altos. Eu vou, quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês pra não ficar dúvida, tá bom? Mas, é do mesmo jeito que a gente fez aqui, certo? Mas, como a gente vai fazer o retorno aqui, então, eu vou voltar com vocês aqui. Vocês vão continuar fazendo os bloquinhos de três pontos altos até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu retorno, tá bom? Cheguei. Cheguei aqui, já fiz o meu bloquinho com três pontos altos, duas correntinhas. Vou laçar a minha agulha, vou pular o primeiro e vou vir no segundo. Vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E dentro do espacinho de duas correntinhas, dois pontos altos. Essa vai ser a sequência. Tudo que a gente fez aqui, tudo que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui agora. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem tá retornando aí um pouquinho o vídeo, tá? E aqui, vocês vão continuar. Terminou aqui, vocês vão fazer aqui, ó, bloquinho com três pontos altos. Até chegar aqui. Quando chegar aqui na emenda, eu retorno pra gente poder tá finalizando essa carreira e iniciando a próxima, tá bom? Então, pessoal, olha só. Fiz aqui, ó, toda a minha volta aqui, ó, com meus aumentos, tá? O aumento fica dentro das correntinhas, como eu expliquei aqui. E agora, finalizei aqui, ó, com o meu aumento e já pulei pra cá. Fazendo o meu bloquinho com três pontos altos, que é pra formar a nossa lateral. Cheguei aqui, agora sim, vou fazer uma laçada na minha agulha. Vou vir aqui, ó, eu sempre pego assim, tá, gente? Ó, pego as duas laçadinhas aqui, puxo e aqui eu faço o meu ponto alto atravessado. Então, pessoal, tive que pausar aqui o vídeo. Ó, fechei aqui, deixa eu retornar novamente, né? Ó, vou laçar aqui, vou pegar aqui as duas laçadinhas, vou puxar e puxo tudo de uma vez, ó. Agora, eu vou subir duas correntinhas apenas, laço, volto aqui dentro e, novamente, eu vou trabalhar aqui um bloquinho com três pontos altos. Contando com as duas correntinhas, a gente vai ficar com... Depois é só arrumar aqui, tá? Ó, duas correntinhas de separação, laço, vou pra dentro do espacinho aqui e trabalho mais um bloquinho. Com três pontos altos. Duas correntinhas de separação, laço, pulo o primeiro, pulo o primeiro, venho no segundo, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Pra cada ponto da minha base, eu vou trabalhar um ponto alto. Ó. Ficando aqui com quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. Dentro do meu espacinho de duas correntinhas, eu vou trabalhar dois pontos altos. Ficando agora com seis pontos altos. Ó. Quatro, cinco, seis, certo? Aqui sempre vai ser o nosso aumento. Vou pular o primeiro, vou vir no segundo, e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Esse tapete, ele é muito fácil, rápido, econômico, prático. Gente, eu gosto de trazer pra vocês praticidade. E sem contar que fica lindo. E a cor que eu tô fazendo ele, é uma cor que sim, gente, chama muito o cliente, tá? Ó. Eu fiz um, e daí eu gravei um vlog, minha cachorra tá roncando. Se vocês escutarem um barulhozinho de fundo aí, é ela que tá roncando, tá, gente? Ela ronca, parece um trator. Coisa de pitbull, né? Mas é isso, só quem tem que entende. Ó, vou fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto pra cada ponto da minha base. Dentro do meu espaço de duas correntinhas, eu vou trabalhar aqui duas correntinhas. Esse tapete, ele é muito, muito, muito fácil de fazer, vendável, tá? Pra quem não gosta de tapete com flores, esse aqui é o tapete ideal, tá? Tem cliente que não gosta de tapete com flores. Então, esse modelo aqui, pessoal, é ideal. Então, aqui, ó, a gente vai trabalhar dessa forma. Pulando sempre o primeiro, começando no segundo e continuando ponto alto sobre ponto alto, tá? Cheguei aqui, ó, no meu último bloquinho. Vou pular o primeiro ponto, vou vir no segundo ponto e vou trabalhar aqui um ponto alto pra cada ponto da minha base. E agora, a pequena acordou, escutando nada, aí tá fazendo zoada. Ó, vou fazer aqui duas correntinhas, pronto. Vou ensinar agora pra vocês, eu vou explicar agora pra vocês como que vocês vão continuar. Esse tapete, ele vai ser composto por dez carreiras, tá? Deixa só eu ver aqui. Então, pessoal, esse tapete, ele vai ser composto por dez carreiras, certo? Sendo que na sétima carreira, a gente vai ter modificações. Na sétima, não, na oitava carreira. Então, quando eu chegar, finalizar a sétima, eu volto pra gente dar início à próxima carreira. Vocês vão continuar dessa forma, tá? Por sete vezes, tá bom? Eu vou fazer três carreiras na cor crua, duas carreiras no bege e duas carreiras na cor caramelo, tá? Então, vai ficar assim, ó. Ó, eu vou fazer as três carreiras na cor crua, vou fazer duas carreiras no bege e vou fazer duas carreiras no caramelo do mesmo jeitinho, tá? A gente vai modificar ela a partir da oitava carreira. Então, nessa carreira aqui, a carreira de número sete, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A carreira de número sete, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A gente vai ficar com dez pontos altos, certo? Então, a gente vai ficar com dez pontos altos na carreira de número sete. Quando a gente for finalizar a carreira de número sete, eu retorno pra gente dar início à próxima carreira, onde vai acontecer as modificações dessa peça. Olha que lindo, gente! Essas são as cores que eu vou utilizar, tá? O bege, que tá aqui, ó. Todos os fios são fios de ordem seis. Eu vou utilizar esse bege. Vou utilizar um caramelo. E vou utilizar o laranja pra gente finalizar o bico de acabamento, tá? Então, todos os fios são fios de ordem seis. Continuem aí o de vocês, que eu retorno com vocês quando a gente chegar na carreira de número sete. Quando a gente for finalizar, tá bom? Porque não tem erro, pessoal. É só continuar fazendo os aumentos aqui dentro, tá bom? Quando a gente ficar aqui com dez pontos altos, a gente para, tá bom? Então, pessoal, cheguei aqui. Vou finalizar agora a minha carreira de número sete. Vou fazer duas correntinhas aqui. Já tenho um, vou fazer mais uma. E vou prender aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo ponto. E com um ponto baixíssimo pra dentro do espacinho. Chegando aqui dentro do espacinho, eu vou subir duas correntinhas. Vou laçar a minha agulha. E vou entrar aqui novamente e vou fazer mais dois pontos altos. Ficando assim com três. Duas correntinhas de separação. Vou para o próximo espacinho. E aqui eu vou trabalhar um bloquinho com três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas. Vou pular o primeiro, vou vir no segundo e vou fazer um ponto alto. No próximo, vou fazer um ponto alto. No mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto alto. Fiquei aqui com um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. Tive que botar pausa, pessoal. Duas correntinhas. Vou pular o primeiro, vou vir no segundo e vou fazer um ponto alto. No próximo, eu vou fazer mais um ponto alto. E no mesmo lugar, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo o primeiro, venho no segundo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no mesmo lugar, um ponto alto. Se vocês acharem que com duas correntinhas vai ficar embabadando, vai ficar aquela coisa e muito ponto, vocês podem fazer com uma, tá? Eu tô fazendo com duas, porque o outro eu fiz com duas. Então, eu sei que duas vai dar certinho. Ó, vou pra dentro do espacinho de duas correntinhas e vou trabalhar um bloquinho de três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular o primeiro, vou vir no segundo, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no mesmo lugar, mais um ponto alto. Fiquei com um bloquinho de três. Duas correntinhas, pulo o primeiro, venho no segundo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no mesmo lugar, mais um ponto alto. Fiquei com três. Duas correntinhas. Pulo o primeiro, venho no segundo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no mesmo lugar, mais um ponto alto. Duas correntinhas. E no próximo espacinho de duas correntinhas, eu vou fazer um bloquinho com três pontos altos. Essa vai ser a sequência do nosso trabalho, certo? Toda a volta aqui da nossa parte oval vai ser desse jeitinho aqui. Duas correntinhas de separação. Eu estou fazendo com duas, mas você pode fazer com uma, você pode fazer com duas. E se com duas você tiver um ponto muito apertado e ficar repuxando, você pode trocar de agulha pra uma numeração maior. Ou você pode aumentar mais uma correntinha, tá bom? Então, essa vai ser a sequência, tá? Onde a gente tem aqui os nossos pontos altos, a gente vai fazer bloquinhos. Então, pra cada motivo desse aqui, a gente vai ficar com três bloquinhos, ó. Um, dois, três, tá? Em cima dele, a gente vai ficar com três bloquinhos. Cada um dessas hélices aqui, a gente fica com três bloquinhos de três pontos altos, certo? Dentro do espacinho de duas correntinhas, a gente fica com um e a gente continua. Chegou aqui, a gente vai continuar fazendo bloquinho de três pontos altos, tá? Pra cada espaço de duas correntinhas, vai continuar fazendo bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Chegou aqui, a gente repete tudo novamente. Pra cada hélice dessa, a gente vai ficar com três bloquinhos, tá? A gente vai pular o primeiro, vai vir no segundo, vai fazer um ponto alto. No próximo, a gente faz dois pontos altos juntos. Duas correntinhas, pulo o primeiro, vem no segundo, um ponto alto e no próximo, dois pontos altos juntos. E essa vai ser a sequência, tá? Até chegar aqui, onde a gente vai finalizar pra dar início à próxima carreira, tá bom? Eu vou fazer essa carreira e vou fazer mais duas carreiras, certo? Eu vou ficar com três carreiras de bloquinhos, que é pra dar as dez carreiras completas aqui do nosso tapete, certo? Então, eu vou fazer essa carreira e vou fazer mais duas iguaizinhas. Quando for na quarta carreira, que vai ser a carreira do bico, eu volto pra gente fazer o bico juntos, tá bom? Então, vocês vão continuar aí fazendo, é só repetição. Finalizou essa emenda aqui, faz a emenda e continua fazendo o bloquinho de três pontos altos separados por duas correntinhas por mais duas vezes, tá bom? Então, pessoal, cheguei aqui, ó, já fiz as minhas duas correntinhas, agora eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. E o meu fio, ele já tá arrematado. Vocês podem cortar o de vocês, se vocês forem mudar de cor. Se não, vocês podem continuar, tá? Da forma que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou puxar aqui pra trás. Pra arrematar esse fio aqui, depois eu arremato ele. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou trabalhar agora com laranja, tá? Como eu mostrei pra vocês as cores que eu ia utilizar, né? Então, aqui, ó, vou fazer o meu lacinho mágico. Vou dar uma laçada aqui na minha agulha e segura aqui pra ele, esse nó, não ficar correndo, né? Porque eu faço sempre um ponto alto assim. Então, venho aqui dentro e vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. Pessoal, ó, dois pontos altos e o terceiro aqui. Deixa eu dar uma baixadinha aqui na câmera. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Perdão, minha gente, não é um bloquinho. Já veio aqui iludida, né? Achando que é bloquinho, ó. Duas correntinhas são dois pontos altos, tá? Duas correntinhas. Venho aqui, ó, e vou fazer novamente mais dois pontos altos aqui dentro. Sem correntinha nenhuma, eu já venho para o próximo espacinho. Vou segurar aqui o fio que vem de trás, tá? E aqui eu vou fazer novamente mais dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Essa vai ser a repetição por todo o nosso trabalho. Esse fio aqui eu vou deixar ele aqui porque eu vou arrematar ele depois. Eu não vou fazer correntinha de separação. Se vocês acharem que precisa fazer correntinha, se ficar repuxando, porque não pode ficar repuxando, a gente vai chegar agora na parte oval, tá? Porque aqui a gente pode começar em qualquer lugar, tá, pessoal? Não tem um lugar específico porque a gente vai fazer só lequinhos, tá? Ó, lequinho de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Sem correntinha nenhuma, vou para o próximo espaço de duas correntinhas. E aqui eu vou continuar trabalhando lequinhos com dois pontos altos e duas correntinhas, ó. Tá vendo? Chegou na nossa parte oval. Se por acaso o de vocês ficar repuxando, vocês podem fazer uma correntinha de separação entre um lequinho e outro, tá? No meu caso, eu não preciso fazer correntinha de separação, tá certo? Ó, tô aqui já na parte oval e eu vou continuar aqui seguindo com os meus lequinhos. Não tem erro, não tem aumento, não tem diminuição, a sequência é essa e ó como fica, tá vendo, gente? Então, eu não preciso fazer nenhuma correntinha. Eu vou trabalhar assim por volta de todo o nosso trabalho. E quando eu chegar aqui, eu retorno pra gente dar início à próxima carreira, tá bom? E daí, eu vou falar pra vocês quantas carreiras que eu vou precisar fazer do jeito que eu vou mostrar pra vocês quando a gente chegar aqui, tá? Onde tem espaço de duas correntinhas, você vai fazer lequinhos com dois pontos altos e duas correntinhas, tá bom? Sem aumento, sem diminuição, toda a volta do nosso trabalho vai ser leques, tá certo? Então, façam aí o de vocês, que eu já retorno pra gente finalizar junto e dar início à próxima carreira. Então, pessoal, cheguei aqui, ó, já fiz o meu último leque, agora eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. E vou caminhar por entre os pontos com ponto baixíssimo até chegar aqui, onde eu fiz as minhas duas correntinhas, certo? Agora, eu vou subir duas correntinhas, vou laçar a minha agulha, vou voltar aqui no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto alto, ficando assim com duas. Duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar leque sobre leque em volta de todo o nosso trabalho, certo? Eu vou fazer mais uma carreira de leque, tá? No total, a gente vai ficar com três carreirinhas de leque. Eu vou fazer mais essa carreira e a próxima carreira é onde a gente vai finalizar. No caso, são duas carreiras de leque e a última que a gente vai finalizar, certo? O nosso trabalho. Então, eu vou continuar fazendo aqui e volto na próxima carreira com vocês pra gente finalizar o nosso trabalho, certo? Fazer a última carreira pra finalização do nosso trabalho. Se vocês quiserem que a peça de vocês fique maior, vocês podem aumentar aqui também, pode continuar fazendo leque, tá? Vocês podem fazer aqui a quantidade de leques que vocês acharem que deve fazer, tá bom? Eu só faço três carreirinhas porque fica a medida ideal pra o que eu quero, tá certo? Então, eu só faço três carreiras. Duas carreiras de leque normal e uma carreira de leque com o acabamento, tá bom? Então, bora lá. Finalizar essa carreira e eu já retorno com vocês na próxima pra gente tá aí fazendo a última carreira e finalizando o nosso trabalho, certo? Então, pessoal, já fiz a segunda carreira, já entrei aqui com ponto baixíssimo, agora eu vou subir duas, três correntinhas, vou laçar a minha agulha, vou voltar no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer três correntinhas, vou vir aqui, ó, pegar essas duas laçadinhas do meu ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas, três correntinhas, vou pegar essas duas laçadinhas aqui, ó, do meu ponto baixo e vou fazer novamente um ponto baixo. Laço a minha agulha, volto aqui e faço um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto, fiquei assim. Fiquei assim com dois picôzinhos. Laço a minha agulha, vou para o próximo ponto e para o próximo lequinho e aqui novamente eu vou fazer três correntinhas. Pego aqui na laçadinha do meu ponto alto e faço um ponto baixo. Subo três correntinhas novamente, pego as duas laçadinhas do meu ponto baixo e faço um ponto baixo. Laço, volto dentro do meu leque e novamente eu repito. Aqui, ó. Tá vendo? Então, essa vai ser a sequência em volta de todo o nosso trabalho. Não vai ter modificação, vai ser dessa forma. Dois pontos altos, três correntinhas, um ponto baixo formando picô, três correntinhas novamente, pego na laçadinha do meu ponto baixo, faço um picô, laço e volto para dentro fechando assim o meu leque, tá? Então, essa vai ser a sequência, vocês façam aí o de vocês. Chegou aqui, prendo com ponto baixíssimo, arremato o fio e pronto. Trabalho concluído, com sucesso, como está esse aqui, pessoal. Olha que coisa linda que fica. Olha só. Tá vendo como fica? Então, essa vai ser a sequência de todo o nosso trabalho, certo? Olha que lindo. Então, façam aí o de vocês, finalizem. E o nosso vídeo vai ficando por aqui com essa peça lindíssima, tá? Pra vocês estarem aí fazendo, se inspirando, se vocês quiserem fazer nessa pegada aqui também, vai ficar muito lindo. O jogo de passadeira fica lindíssimo, tá? Eu já tenho vídeo aula aqui da passadeira, porém, não é nesse modelo. Mas eu vou trazer nesse modelo também pra vocês, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. Tenham de uma tarde, uma noite muito abençoada. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode voltar aí um pouquinho o vídeo. Onde a gente inicia aqui, ó. Onde a gente iniciou aqui, que vocês vão conseguir fazer, tá? Se o vídeo tiver acelerado, vocês podem deixar ele bem lento. E vai conseguir fazer, porque não tem erro. É só repetição. É leque sobre leque. Porém, a única diferença que vai ter são esses dois picôzinhos aqui que formam um lacinho. Tá vendo? Esses dois picôzinhos aqui pra formar um lacinho. E a gente fecha novamente com dois pontos altos. Então, ficou o leque com o lacinho em cima. Certo? Então, façam aí o de vocês. E me marquem lá nas redes sociais. Quando vocês fizerem. Que eu quero muito ver o trabalho de vocês e repostar. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.